Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao nosso programa Mulheres, aqui na TV Gazeta. A Maria Alice, aqui de São Paulo, me mandou uma mensagem que eu amei. Entre outras questões, ela me pergunta se eu acredito que os ambientes ficam impregnados com as nossas energias e emoções e como eu lido com isso. Obrigada pela companhia, Maria Alice, adorei a participação porque me lembrei na hora de um trabalho super marcante para mim. Foi uma série de reportagens que eu fiz quando eu era repórter sobre Feng Shui, a arte milenar de equilibrar as energias da casa. Eu fui tão, tão fundo no assunto que virei adepta do Feng Shui e recomendo. A minha casa tem elementos do Feng Shui e é só você pesquisar aí na internet para entender alguns detalhes simples que fazem a maior diferença no dia a dia. Há dicas práticas ótimas que deixam os ambientes e a alma mais leves. Posições de móveis, cores, plantas, tudo bem sutil. Você vai adorar, eu tenho certeza. Outra dica que eu dou é seguir a sua intuição. Outro dia mesmo, na minha casa, eu cismei que a energia estava estagnada. As plantas meio tristes, um astral meio estranho. Sabe o que eu fiz? Convidei alguns amigos e inventei uma festa. Coisa pequena, íntima, simples. No dia seguinte, eu já senti toda a diferença. Parece que a energia circulou. A alegria das risadas que demos deixou marcas também. Impressionante. As pessoas vão embora, mas o bom astral, a alegria ficam. Isso não tem só a ver com Feng Shui. Prestar atenção, sentir o astral do lugar em que vivemos, do ambiente de trabalho também, eu acho essencial. certeza que mesmo sem vida própria, eles ficam impregnados das nossas experiências. Tente aí na sua casa, depois me conta. Sempre juntas, sempre mulheres.